Música Na sexta-feira temos início a nossa operação Impacto, que transcorreu todo final de semana e nas primeiras horas o Copom repassou as guarnições que houve disparo de arma na cidade sem Deus, ali no bairro Santa Luzia. E chegando lá foi verificado pessoas que tinham ferimento na perna e foram socorridos pelo SAMU. E a polícia recebeu a denúncia que supostamente essa pessoa estaria ali já na proximidade ali da Raimundo da Baixinha, mas ao ser abordada a pessoa empreendeu fuga e abandonou a moto. E essa moto foi recolhida, mas não foi encontrada essa arma de fogo com essa pessoa. Música 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 Música